Fala galera, tudo bem com vocês? Bonitinho na área e olha só o que vai rolar hoje, amor. Hoje estamos aqui para responder a pergunta que não quer calar, mas peraí, vocês não vão mais fazer vídeos de é lixo ou é luxo? Pois é, tem muita gente perguntando, né? Será que a gente desistiu? Será que não tem mais lixo aqui, né, nessa Austrália? E também agradecer a vocês lá de coração por nos ajudar a atingir esse marco incrível de 200 mil inscritos. É inacreditável, hein? Gente, mas antes de a gente começar, já não se esqueçam de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like. No final desse vídeo, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Nos acompanhem também nas nossas redes sociais, esse vocês já sabem, né, de sempre, no Instagram, no Facebook. Mas sem mais delongas, vamos para o vídeo! Bem, pessoal, para aqueles que acompanham o canal desde o comecinho, vocês sabem como foi árdua a batalha até atingir aí os mil inscritos. A gente produziu aí mais de 60 vídeos, né, foi um ano inteiro aí de trabalho até chegar nesse primeiro marco. E a gente partiu aí para os 10K, fizemos um vídeo comemorativo. E acho que o mais marcante do marco foi o do 100K, porque a gente foi num parque, a gente, né, botou uma toalhinha no chão, né, a gente pegou uns balões ali do 100K. A Sky estava junto com a gente, ela era bem novinha, acho que ela estava pelos 6 meses de idade, alguma coisa assim, não era a mesma, mãe? Foi, inclusive, bem difícil para gravar aquele vídeo, porque a Sky não parava um minuto. Bom, mas o cenário aqui é um pouco diferente, né, nesse novo marco de 200K, de 200 mil inscritos, porque muitos de vocês, né, talvez não fazem ideia de tudo que a gente está passando aqui na Austrália, principalmente em Sydney no momento. Todos os nossos planos, né, tiveram que ser adiados já desde o começo dessa pandemia, mas muito mais agora, porque depois de, né, vários países já estarem se recuperando, o Brasil já está avançando aí nessas vacinas, muita coisa retomando, né, a vida normal, as pessoas retomando a vida normal. A gente aqui está passando por uma regressão. Sim, exatamente, a gente está praticamente voltando para 2020. Vocês sabem aí que a gente estava gravando, né, mil e um vídeos, a gente estava fazendo vários episódios aí de É Lixo É Luxo, né, a gente estava ali pelas estradas, muitos, né, nos questionavam o porquê da gente não estar usando a máscara, né, é porque realmente aqui na Austrália a situação estava boa, né, estava mil maravilhas aí por mais de um ano, a gente, né, não faz fronteiras aí com nenhum outro país, então a Austrália conseguiu se isolar, né, conseguiu, né, conter, né, esse vírus aí logo no começo e também em questão de rastreamento, saber aí onde são os principais focos, foi sensacional. O governo australiano tem investido, né, em ferramentas aí para, digamos, rastrear melhor, saber onde é que está acontecendo esses principais focos, se você vai ali para um restaurante, se você vai ali para o cinema, você precisava fazer aí o check-in, né, ler um código de barras aí para dizer que você esteve lá, e se algum, né, contato tiver, né, com o vírus e esteve naquele lugar, você já é contatado, então assim, o negócio é totalmente tecnológico, funcionou muito bem em termos de rastreamento, a Austrália ali estava no top, né, em termos de contenção aí também no top, a gente teve ali em torno de 30 mil casos, né, desde quando começou toda essa pandemia, mas o que aconteceu agora, né, em meados de 2021 aí, amor? Gente, parecia estar tudo controlado e de repente começou a surgir novos casos. A princípio foi, né, uma mutação do vírus, que eles acreditam que seja o delta, que se espalha muito rápido e essa contenção, ela acabou meio que indo por água abaixo, né, então assim, ainda continua, o país continua, né, trabalhando ali pesado, mas os casos estão se espalhando muito rápido, a gente está tendo mais de 200 casos por dia, isso só aqui em Sydney, então a situação está bem difícil, as vacinas não estão progredindo como esperado, como eles estavam, né, contendo e estava tudo muito, fluindo muito bem, a vacina não estava assim, né, correndo contra o tempo. E essa foi, né, a principal falha aqui, né, o governo, né, investiu ali na contenção, no rastreamento, mas foi a passos muito lentos aí em termos de vacinação. Daí o que acontece? Vem uma variante aí, nossa, está com os índices baixos de vacinação, está trazendo todo esse regresso, né, de novo aqui no país. Então só para vocês terem uma ideia, a gente já está 5 semanas de lockdown aqui em Sydney e foi, né, expandido, né, estendido aí para mais 4 semanas, ou seja, a gente vai passar 2 meses aqui de lockdown, né, a gente já vai entrar aí nos méritos aí dos 200 mil inscritos, mas vamos só aqui responder a pergunta, né, por que não está tendo tantos vídeos aí de é lixo a luxo? Porque nós estamos de lockdown, nós só temos que ficar em casa, né, não podemos aí sair mais de 5, 10 quilômetros aqui das redondezas. A Jéssica, como ela trabalha nessa área aí social, né, como assistente social, ou até inclusive aí as áreas de saúde e tudo mais, né, tem a concessão aí para poder trabalhar, digamos, em áreas aqui mais distantes de Sydney, né, porque os bairros praticamente eles estão isolados, principalmente esses que apresentam mais casos, né, mas ela ainda pode, né, digamos, circular para o Sydney, mas tem todo um procedimento aí que tem que seguir, né, tem que ser testado aí a cada 3 dias, né? Bom, tem algumas áreas que estão consideradas áreas essenciais, então uma dessas áreas é a área, né, que eu trabalho e por isso eu tenho que fazer o teste a cada 3 dias, carregar comigo uma carta, né, da empresa onde eu trabalho, mostrando e dizendo onde eu estou, o que eu estou fazendo, enfim, e com isso eu posso, então, sair do nosso bairro. Mas no resto, no mais, quem pode trabalhar de casa, trabalha, e quem não pode, tá sem trabalhar. Só que para fazer outras coisas, né, como por exemplo, gravar os nossos queridíssimos episódios aí de É Lixo, É Luxo, a gente não pode, né, mesmo se estiver com máscara, não é considerado, né, uma atividade, digamos, né, essencial, né, por exemplo, fazer compras no mercado, Inclusive, para fazer compras no mercado, só uma pessoa da casa pode ir para o mercado, né? É, e mesmo assim a gente está evitando bastante, né, a gente está considerando agora fazer as compras online também, de comida, né, para evitar sair o máximo possível. Mas, enfim, isso tudo, gente, para responder o porquê que a gente não fez um super mega vídeo produzido, para comemorar os 200 mil inscritos, assim como a gente gostaria, assim como a gente tinha planejado, a gente tinha muita coisa já planejada, os vídeos de É Lixo, É Luxo, estavam todos, né, agendados, organizados, a gente já sabia onde é que a gente ia fazer, a gente tinha viagem marcada, agora é para comemorar o meu aniversário, a gente tinha esse vídeo, né, de 200 mil inscritos, super, hiper, mega produzido, né, amor? Sim. Com várias coisas legais, mas foi tudo por água abaixo, é, e por isso a gente, né, acabou tendo que adiar, tendo que mudar os planos, mas... É, estamos fazendo algo simples aqui, mas de coração. Então o pessoal aí acompanha e é fã da série É Lixo, É Luxo, que a gente, né, ama de paixão também, a gente não está abandonando essa série, a gente não vai parar de produzir vídeo, a gente só está nessa pausa devido a toda a situação que a Austrália, né, está enfrentando. Então eu sei ali que no Brasil, agora a situação está um pouquinho diferente no Brasil, mas a situação da Austrália é esta, eu sei que tem muitas pessoas, né, com dúvidas, que não sabem o que está acontecendo aqui, não sabem o porquê a gente está fazendo tantos vídeos dentro de casa, mas é porque a gente está fazendo o que a gente pode no momento, não é mesmo, amor? É isso aí, é porque a gente, a ideia é não deixar de produzir conteúdo para vocês, e isso a gente não vai deixar de jeito nenhum. Agora, com relação aos vídeos que a gente tem que gravar fora de casa, isso a gente está dando, né, um break, um tempo por agora. E é isso, gente, esperamos que vocês entendam a situação, a gente agradece imensamente todo o apoio, todo o carinho que a gente recebe de vocês. Inclusive, pessoal, se vocês querem continuar dando aquele apoio, aquela força para o canal, a gente vai deixar na descrição do vídeo todos os links aí dos episódios de É Lixo, É Luxo, são mais de 20 episódios, né, se você acabou perdendo algum desses episódios, assiste lá que aposto que vocês vão gostar. E assim que possível, a gente vai voltar aí às ruas, né, debulhando em busca do luxo aí, no meio desse lixo aí que a Austrália considera, né, a gente vai se divertir juntos, né, é sempre uma surpresa, a gente nunca sabe o que a gente vai encontrar. E assim, um dos maiores focos, né, desse tipo de conteúdo não só é o entretenimento, mas também ajudar ao próximo, né, porque tem muitas pessoas aí que não tem um sofá, não tem um rack, não tem um ventilador, né, não tem um brinquedo. E por menor que seja, né, digamos, esse gesto, né, essa ação de doar alguma coisa para quem está começando a vida por aqui, isso faz uma enorme diferença, né, E a gente, né, sente, né, um enorme, né, prazer de estar ajudando alguém, de ver a felicidade estampada no rosto, né. Ficamos felizes em ajudar, em levar também entretenimento para vocês que gostam de nos acompanhar. E a gente tem muitos planos aqui para assim que toda essa pandemia passar, a gente também tem algumas séries novas que a gente vai lançar aqui no canal, então vocês não perdem por esperar. São duas séries novas que estão vindo para o canal. E vocês aí que já tem um palpite, deixem aqui nos comentários o que vocês acham que está vindo por aí, hein. E acima de tudo, galera, nós queremos muito, 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 de coração agradecer todo o carinho, todo o apoio de vocês, desde o começo, vocês que nos acompanham aí, desde o comecinho do canal, né, que acompanharam toda a nossa evolução. A gente é muito grato por isso, todo o apoio, todo o comentário, cada curtida que vocês dão, a gente sempre trata com muito carinho. Muitas vezes a gente não consegue responder a todos de imediato, mas uma hora ou outra a gente dá um jeito de responder, principalmente lá nas nossas redes sociais, né, que a gente acaba tendo um controle maior das mensagens. A gente sempre dá um jeito de responder. Então, esses 200 mil inscritos para a gente, significa muito, não é só um número, mas sim tudo que isso representa. Só gratidão, né, amor? Só gratidão. E a gente ainda vai comemorar aí, juntos, com estilo, esse novo marco, assim que toda a situação aqui melhorar, se a pandemia for embora e a gente conseguir retomar os nossos planos de novo. É isso aí, produzir muito mais, muito mais conteúdo aqui para o canal. A gente, né, ama de paixão esse contato próximo aí com vocês, seja no YouTube, seja no Facebook, principalmente no Instagram, né, a gente está sempre respondendo as mensagens do pessoal. É gratificante, porque a gente faz algo que a gente gosta, né, que a gente ama e a gente recebe esse carinho, esse feedback de vocês. E isso é o que nos impulsiona, né, a estar sempre aqui, né, semanalmente no YouTube. Então é isso, pessoal. Nós ficamos por aqui. Esperamos que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam, né, de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se vocês não estão inscritos ainda. Fiquem com a gente por aqui, que toda semana tem vídeo novo aqui para vocês, tá? E no mais, nos vemos então no próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto